M.K. não para, para os absurdos de Deus, extra ordinário, são minhas palavras simples para definir um pouco do que aconteceu nessa gravação desse DVD, que gravação maravilhosa, que pessoas envolvidas com o Espírito Santo, foi um culto, obrigado M.K., obrigado a todos, Marina de Oliveira, todos vocês da família M.K., que é minha família também, obrigado Raquel, obrigado Ed Oliver, obrigado toda a equipe, todos que participaram, obrigado os corais, que coro maravilhoso, vocês são especiais, eu não vou esquecer, obrigado, obrigado, Espírito Santo. A todos vocês, que são músicos profissionais maravilhosos, produtores fantásticos, compositores que estão aqui hoje, amigos do coração, do Anderson, vocês do beck, que cantam super bem, então eu quero agradecer o pessoal também da equipe toda, de áudio, de vídeo, quero agradecer em especial a Viviane, que tirou do chão em oito dias esse cenário completo, então assim, quero antes de mais nada, agradecer a vocês que estão aqui, que vieram, algumas pessoas vieram de longe, né, vieram lá da sua terra, né, de cachoeira, quero agradecer o carinho de vocês pelo Anderson, e dizer pra vocês o seguinte, ele realmente é escolhido por Deus, ele é filho de Deus de verdade, e ele merece de coração, todo carinho e admiração que vocês têm por ele, tá bom? Eu também, ele também mora no meu coração, de verdade, mora no coração da minha mãe, no meu coração, no coração dessa empresa, então vocês fazem parte agora, nesse momento também, dessa família nossa, tá bem? Agora vamos orar. Música 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 Legenda Adriana Zanotto